A dica de hoje gostaria de deixar para os microempreendedores individuais, assim como para os proprietários da micro e pequena empresa. Nós vamos falar sobre compras. Compras é um dos fatores principais de sucesso do nosso empreendimento. Ou seja, quando nós vamos comprar, nós temos que pensar no processo da compra. Nós temos que passar por alguns processos, algumas atividades, quais sejam. Nós temos que planejar esta compra em função da nossa demanda para não gerarmos um estoque muito grande. Outro detalhe da compra importantíssimo é a escolha dos fornecedores. Esses fornecedores têm que ser muito bem escolhidos. Levando em conta prazo, pontualidade de entrega, nós temos que ter qualidade de produto e disponibilidade desses produtos. Porque muitas vezes deixamos nossos clientes esperando por falta da disponibilidade do produto no mercado. O fator crítico de sucesso mais importante de uma empresa chama-se compras. Porque é nessas compras onde nós podemos estimar o quanto poderemos ter de lucro nas nossas vendas. Então, nessas compras eu preciso direcionar para o desejo do cliente, atender as necessidades desse cliente, atender as necessidades de mercado, analisando as tendências e analisando também o poder aquisitivo dos clientes que eu estou atendendo dentro do mercado que a minha empresa está inserida.